A Assembleia Legislativa tem uma sala de atendimento à comunidade em que uma equipe da Defensoria Pública oferece serviços de orientação e assessoria jurídica de graça. Mais de 1.200 pessoas já foram atendidas pela unidade que é voltada para quem tem renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. São casos que envolvem questões como defesa do consumidor, pedidos de medicamentos, vagas em creches, entre outros temas.